Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Sempre meu momento gostoso de todo dia É o momento de estar com você, poder entrar na sua casa E conversarmos sobre temas relevantes Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência Pelo seu retorno pra gente através das nossas redes sociais Dos nossos e-mails É sempre muito bom ouvir como você tem se sentido em relação A nossa programação, em relação ao que tratamos aqui no Cabeça Pra Cima Muito bom também receber as suas sugestões de temas para os programas Aquilo que você quer que a gente possa conversar Possa ajudar você na sua formação de opinião E eu sempre gosto de nesse início de programa Agradecer também a você querido Semeador de Boas Novas Você que nos ajuda a estar no ar 24 horas por dia Levando o amor de Jesus a todas as pessoas Você que nos ajuda a abençoar vidas Que o Senhor também te abençoe e te guarde Mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus E que Ele, que tudo pode, te retribua As orações, a semente que você deixa aqui Para que nós possamos estar no ar 24 horas por dia Transmitindo Jesus Mais uma vez, obrigadíssima pela companhia de todos vocês Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema Que na verdade ele diz respeito a muitos de nós Muito recentemente o mercado brasileiro O mercado imobiliário brasileiro Ele deu uma aquecida extraordinária Mas ele tem sofrido muitas transformações Primeiro, um superaquecimento Preços de imóveis lá em cima Deixando felizes muitos proprietários E também corretores de imóveis Empreiteiros, etc Mas essa subida de mercado Esse aquecimento de mercado esbarra com uma crise E o mercado de repente parece estagnado A gente fica aí na dúvida sobre o que deve fazer Como fica o sonho da casa própria Num tempo de incertezas? É melhor adiar esse sonho? O que é melhor fazer nesse momento? Comprar ou alugar um imóvel? Você perguntou E nós trouxemos especialistas aqui no programa Para responder as suas perguntas Hoje a gente vai conversar sobre o mercado imobiliário E entender o que é melhor fazer nesse momento Comprar ou alugar um imóvel? Começamos com o nosso informativo O mercado imobiliário vem mostrando recuo dos destratos E um crescimento nas vendas líquidas ao longo do ano De acordo com a pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Em parceria com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias A pesquisa mostrou que em junho As vendas líquidas totalizaram 7.458 unidades Um crescimento de quase 15% em relação ao mesmo mês do ano passado Os destratos foram de 2.822 unidades Retração de 26% Os lançamentos totalizaram mais de 9 mil unidades em junho Queda de quase 10% Com isso, o mercado completou o primeiro semestre Com vendas líquidas de 32 mil unidades Um aumento de quase 18% Frente ao mesmo semestre do ano passado Pois é, vendas que sobem, vendas que descem O que está acontecendo com o mercado imobiliário? Qual é o momento em que vivemos e como é? Qual será a melhor atitude? Você pediu e a gente convidou especialistas Para conversar aqui no programa Sobre esse momento do mercado imobiliário Talvez a gente consiga hoje ajudar você A tomar a decisão de comprar ou alugar o seu imóvel Para falar sobre esse tema A gente tem o prazer de receber aqui no estúdio Priscila Bragança Lopes Ela que é advogada Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje Obrigada pelo convite, Celeste Isso aí Um advogado que é sempre importante No momento da compra e às vezes logo depois Quando as coisas podem dar uma enrolada E aí a gente precisa muito de um advogado, não é não? É verdade Nas compras de imóvel é importante que o consumidor Ele se assegure de todos os riscos daquela compra Se ele realmente tem condições de pagar aquela prestação Ou se ele pode vislumbrar uma instabilidade na renda dele Para que ele não tenha um problema lá na frente Assim como também alugar, não expor um fiador Ou contrair através de um seguro fiança Uma obrigação que ele realmente não tenha como cumprir até o final do contrato Bacana, você já falou uma palavrinha aí Que ela pode dar o tom de decisão para esse momento É estabilidade de renda Será que alguém pode ter segurança de estabilidade de renda No tempo de hoje, nesse momento? E se tem? Será que é melhor desestabilizar? Pensar em desestabilizar? Vamos já já querer entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Obrigadíssima pela sua presença Obrigada pelo convite Também conosco, Sérgio Dias Vocês já o conhecem, economista, consultor do SEBRAE Está sempre aqui com a gente Obrigada, Sérgio Obrigado a vocês por me chamarem mais uma vez Obrigado a todos aí que estão nos vendo E o SEBRAE ajuda também nessa decisão de comprar ou alugar um imóvel? Não, porque não é muito o foco do SEBRAE O SEBRAE, o foco dele é dar apoio a micro e pequenas empresas Possivelmente, se você for pensar em termos de um modelo de negócio Ou de um plano de negócio Que envolva o aluguel ou a compra de um imóvel para o negócio É possível que isso entre num estudo Mas a gente acha que está falando aqui sobre o ponto de vista da residência Não do negócio É verdade, verdade Então não é bem a praia do SEBRAE esse assunto Mas a gente pode estar falando sobre ele e sobre outros aspectos Perfeito Tenho certeza que você vai conseguir nos ajudar aqui E ajudar o nosso telespectador a tomar decisão É basicamente por causa dessa palavra que você colocou Decisão É isso aí A gente trabalha muito em cima disso Informações, decisões, escolhas Bacana Hoje a gente está falando sobre esse tema Atendendo a muitos pedidos, sabe? Muitos pedidos de telespectadores Vamos falar sobre o mercado imobiliário Como é que está esse negócio? Como é que é esse tempo? Tempo, né? Muitas dúvidas Então estamos aí, trazendo vocês, hein? Olha lá Mas olha, antes da gente começar aqui a nossa conversa De uma maneira mais segmentada Quero apresentar para vocês também o Eduardo da Cunha Não, não é esse que você está pensando O Eduardo da Cunha que está com a gente hoje Ele é corretor de imóveis e proprietário da CJS Imobiliária Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Olá, Celeste Eu que agradeço pelo convite E espero poder esclarecer as dúvidas em relação ao mercado imobiliário Isso aí Dono de imobiliário, você está feliz? É, um pouco, digamos, né? Tem uma certa turbulência no mercado Uma certa instabilidade Como a doutora Priscila usou a palavra Corretíssima Mas o mercado tem apresentado melhoras Tem começado A curva está começando a melhorar Então a gente acredita que no médio prazo Essa estabilidade do mercado imobiliário Possa retomar aí um bom rumo Assim, o olhar de vocês, né? Porque o mercado está instável Muito mais por conta da economia mesmo Ou porque a gente teve uma disparada aqui no Brasil A função de tantos eventos internacionais, né? Copa do Mundo, Olimpíadas, não sei o que Que de repente parece que todo mundo ficou louco Os preços foram lá pra cima O que está gerando essa instabilidade maior? É um crescimento excessivo do mercado imobiliário de verdade? Ou o impacto maior da economia? Eu acho que tem um fator Por exemplo, alguns bairros do Rio de Janeiro Eles cresceram talvez em cinco anos O que era pra ter acontecido em 30, talvez E por conta disso Foi um boom imobiliário, como chamaram Durante um período grande Teve uma boa demanda pra isso Mas em função dessa crise econômica Essa crise financeira Essa insegurança dos Digamos assim Quem pensa em comprar um imóvel Hoje já não está tão confiante E por conta disso Diante desse cenário De grandes construções Que foram feitas no Rio de Janeiro Essa demanda caiu As pessoas hoje estão receosas Não tem muita certeza De como vai ficar o mercado financeiro Se o emprego dela amanhã está garantido E por conta disso Os estoques das construtoras começaram a crescer O poder de compra foi diminuindo Com certeza, por conta disso As construtoras acabaram minimizando Também diminuindo os lançamentos imobiliários A gente tem construtoras hoje Que não pensam em fazer lançamentos A meta é queimar o estoque E consequentemente De que forma ela vai atrair esse cliente Que está com receio de comprar Olha, vamos dar descontos Vamos dar brindes Vamos entregar o apartamento Com armários Ou com uma linha branca Enfim, vamos pagar os impostos Os encargos que pertencem A uma transação de compra e venda E tudo isso pra tentar resgatar O público Mas em contrapartida O público, por sua vez Tem essa dúvida Poxa, está no momento De eu entrar no financiamento Será que o meu emprego Eu posso fazer uma compra dessa E me enfiar num financiamento a longo prazo São 30 anos Às vezes 20 anos de financiamento Essa incerteza É que tem gerado Essa, digamos, essa diminuição No mercado imobiliário E aí vem, né A questão da tomada de decisão De se poder pensar No momento de instabilidade De crise financeira O que é Qual é o melhor Rumo que a gente dá Para o dinheiro Será que é melhor Investir esse dinheiro Será que é melhor Investir Deixar o dinheiro paradinho Lá no banco Rendendo Ou efetivamente Investir no imóvel É muito verdade Que é melhor investir em imóvel Sempre Que ele sempre ganha da inflação É Eu acho que esse momento Não está acontecendo Porque o boom imobiliário Que a gente viveu Na época da Copa do Mundo E da Rio 2016 Ele chegou a um nível Que para mim Foi especulativo A gente viveu Um valor irreal De imóvel E aí quando esses eventos Acabaram E a gente, né Se deparou Com uma crise econômica No Estado Os investimentos Cessaram A gente começou A ter essa retração Imobiliária Que o Eduardo falou Então Eu acredito Que hoje Para o consumidor O melhor É ele esperar um pouco Primeiro porque a Caixa Econômica Não está facilitando Tanto O financiamento Para imóveis usados Por exemplo A gente agora Tem que ter 50% de entrada 60 50% de entrada Então é um valor Considerável Que a pessoa precisa Juntar Capitalizar Seja utilizando O fundo de garantia Dela ou não Para ela poder entrar Num financiamento De muito longo prazo Que a gente está falando De 20, 30 anos Será que não valeria a pena O consumidor Ter uma disciplina Morar de aluguel Que é um valor Mais baixo Que uma prestação E ter a disciplina De juntar Aquela diferença E ter a paciência De falar Olha, eu não estou jogando Meu dinheiro fora Eu estou juntando Esse dinheiro Para daqui a 15 anos Eu comprar o meu imóvel À vista E não se comprometer Com um financiamento longo Dentro desse cenário De instabilidade Que o nosso país Está vivendo A gente volta Já já Para entender E falar Sobre essa questão De financiamento O que vale mais A gente colocar Esse dinheiro Para render O banco Vai pagar mais Por isso Ou se a gente Investe no imóvel Se esse imóvel Rende mais O fato é que A gente está falando De decisão Uma tomada De decisão Nessa hora Como é que a gente Decide esse negócio Sérgio Esse tema Da decisão Ele ocorre A nossa vida É feita Os caminhos Da nossa vida São feitos Por escolhas E decisões Algumas decisões Elas são operacionais Elas Por exemplo Qual é a roupa Que eu vou botar Hoje Qual é o caminho Que eu vou pegar Eu vou de Uber Eu vou de táxi Eu vou de ônibus Essas coisas Não afetam a nossa vida São coisas operacionais Mas tem decisões Que são essenciais A escolha Por exemplo Dos seus valores Do seu credo religioso Da sua profissão E de um grande investimento Que você que está colocando Alguma coisa ali Para tornar aquilo Seu patrimônio Então são decisões Que você tem que pensar Muito bem E eu estava ouvindo aqui Os dois falando Os argumentos dos dois Bom, primeiro A gente está realmente Vivendo num período De crise Que impulsiona para cima E para baixo Qualquer coisa Na economia A parte imobiliária A parte financeira Os empregos As indústrias O comércio Por outro lado Você tem oportunidades Nessa crise Que surge Toda crise Tem uma janela De oportunidade Então o que é importante É saber o seguinte Toda vez que você vai Tomar uma decisão É importante Que você saiba Qual é o seu objetivo Então quando eu coloco Isso aqui Nesse tema Do Do imobiliário Qual é o seu objetivo Você quer um imóvel Para morar Você quer um imóvel Para renda Você quer um imóvel Para especular No mercado Fazer uma aplicação Especulativa Então primeira coisa Qual é o seu objetivo Dependendo do seu objetivo A gente pode olhar Se Quais são as opções E quais são as alternativas Que ele tem De melhor Aplicar o dinheiro dele Ou Como é que ele pode Também morar Porque também A gente vê Mas existe o sonho Da casa própria Mas se a sua casa É financiada Ela só vai ser própria Quando tiver quitada Mas se você não começar Também Como é que ele fica Exatamente Então algumas coisas A gente tem que entender Olhar E qual é o objetivo Da pessoa Se a gente entender O objetivo da pessoa É mais fácil entender E poder orientar Qual é a melhor solução Essa é sempre Uma decisão Bem difícil Uma tomada de decisão De uma forma ou de outra Que vai te comprometer Por alguns anos Se você não tem o recurso Para fazer Uma compra ali à vista Aí você pode trocar Um valor Um dinheiro líquido Que está ali disponível Para qualquer coisa E por um imóvel Que Não tem tanta liquidez assim Vamos combinar Parece que tem Mas não tem tanta liquidez assim É verdade Mas eu quero ouvir A opinião de vocês Sobre essa história De liquidez de imóvel Mas logo depois do intervalo Porque eu já preciso Fazer a nossa primeira paradinha Tá bom? Vamos para o intervalo Voltamos já já Hoje aqui conversando com você Sobre o mercado imobiliário Sobre essa decisão de comprar Ou alugar um imóvel Vocês pediram para a gente Conversar sobre esse tema E estamos aqui com especialistas Para tentar ajudar você Quem sabe Até o final do programa Você já tem a sua decisão tomada Sua decisão tomada A gente fala muito Nessa questão do sonho Da casa própria De verdade Parece que Parece não Se você Você tem um teto Como a gente gosta de dizer Tem um teto Na sua cabeça Que é seu Que te dá a segurança Faz toda a diferença Para o emocional Das pessoas Essa coisa toda Mas Tão seguro assim mesmo? É Na verdade é Porém nós temos alguns fatores Que hoje Tem contribuído Para essa indecisão Eu acho que O que mais determina Essa segurança De ter a casa própria É o fator da nossa economia Essa questão Da baixa Da taxa de juros Isso aquece muito O mercado imobiliário Quanto mais baixo Você tem os juros Os bancos Facilitam o crédito Isso com certeza Faz com que as pessoas Busquem mais O financiamento bancário Para adquirir Sua casa própria Então eu acho Que esse sonho Também Não depende só Da pessoa que quer comprar Isso está muito atrelado Aos outros fatores Como por exemplo A economia do nosso país Se a gente tem Uma taxa de juros reduzida Uma inflação controlada Isso estimula O próprio banco A facilitar o crédito E fazer com que as pessoas Procurem o financiamento bancário E consequentemente Compre a sua casa própria E esse cenário Fica bom para todo mundo Para as imobiliárias Para as construtoras Que vão conseguir vender Seus estoques E com isso Poder programar Os próximos lançamentos E aí sim O mercado imobiliário Se estabilizar novamente Eu vejo exatamente Dessa forma Eu vou discordar de você Desculpa Eduardo Mas assim Eu não acho que a casa É própria ainda Aquela história Está pagando Então Porque a gente precisa Informar as pessoas Que se ela não pagar Aquele financiamento O que acontece Com o consumidor O banco Ele pode retomar Aquele imóvel E quando ele retoma Aquele imóvel Se o sonho da casa própria Foi embora E tudo que você pagou Durante esses anos Todos Dependendo do saldo Ainda que você tinha A pagar Pode ser perdido Então Por mais que tenha O estímulo da taxa Por mais que O governo Faça Todo esse Movimento Para que as pessoas Possam adquirir Um financiamento Imobiliário Porque a casa própria Só chega Quando baixa A alienação fiduciária O gravame De alienação fiduciária A gente já sentiu A gente estava falando Aqui Uma coisa é Comprar uma casa Outra coisa é Financiar A sua casa Quando você compra Ali à vista Realizou o sonho A casa é própria A casa é própria Senão você está pagando Aluguel ao banco O que talvez Seja mais arriscado O que talvez Seja mais arriscado Desculpa Eu te interrompi Não, imagina Então As pessoas Precisam ser informadas Que Se elas deixam de pagar Elas são comunicadas Dessa inadimplência Aí o banco Se passa o prazo Ele retoma O imóvel Ou seja Automaticamente Ele vai ao registro De imóveis E consolida a propriedade Daquele bem Para ele E depois Ele vai fazer um leilão O primeiro leilão É feito através De um valor de mercado E se porventura Sua dívida For menor Que o valor de mercado Que o bem Pode ter sido arrematado Que ótimo O consumidor Vai ter um troco Agora Caso não tenha sido arrematado Nessa primeira oportunidade Que é mais vantajosa Que é o pelo preço De mercado Ele vai A uma segunda praça Que é pelo valor Igual Ao da dívida Ele só pode ser vendido Pelo valor igual Da dívida Somado todos os encargos Que aquela pessoa Tenha devido E aí ela quita A dívida dela Com o banco E também fica sem casa Fica com troco Mais na verdade Se tiver o troco Nessa segunda oportunidade O troco Ele é bem difícil De acontecer Por quê? Porque o banco Põe à venda O imóvel No valor Da dívida Então assim Dependendo Do imóvel Do valor do imóvel A possibilidade De ter troco É bem remota Portanto a pessoa Tem que Desculpa Mas só para concluir Mas para um investidor Talvez seja um bom negócio Porque ele pode adquirir Um imóvel Quem tem recurso À vista Pode adquirir Um imóvel Com valor de mercado Bem inferior E às vezes no investimento Também tem essa história De que você Você faz um aporte inicial E depois Se você aluga Quem paga a prestação Muitas vezes É o inquilino mesmo Acaba pagando Essa prestação E cobria Muitas das vezes Acontece isso Eu vejo Continuo vendo isso Como aquela questão Do objetivo Se o teu objetivo É ter um teto Para morar Ter um patrimônio Você tem que Olhar a coisa De uma forma Quer dizer Decidir em função De alguns parâmetros Se você quer Investir Talvez o bom negócio Seja comprar no leilão Porque você está Comprando barato Então você está Exatamente Exatamente Agora De qualquer forma Eu concordo com a Priscila Quer dizer O sonho da casa própria Ele não se realiza Na hora que você Adquire um imóvel financiado Porque na realidade Você está deixando De pagar o aluguel Ao locador Mas está passando A pagar um aluguel Ao banco Com esse risco De você não ter Condições de cumprir E perder O que você Pagou E aí entrar Nesse Nesse rodamuinho Que é o do leilão E tal Então Eu volto a frisar Pensa bem Qual é o teu objetivo O teu objetivo É ter um lar É ter uma casa Para morar Então Se você tem o dinheiro Para comprar essa casa Sim, ela vai ser Uma casa própria Se não Talvez seja melhor Você aplicar esse dinheiro Porque você vai comprar Essa mesma casa Em muito menos tempo Está certo? Se você aplicar Esse dinheiro Num valor De juros Que remunere Esse teu capital Mais do que O juro Que você está pagando Do aluguel Se você pegar O aluguel Mais a diferença Do que você iria Pagar de prestação E guardar esse dinheiro Talvez Numa casa Que você fosse financiar Em 20 anos Você vai pagar Em 15 Ou em 10 Tem também Essa questão De que Via de regra O banco paga Por dinheiro Muito menos Uma coisa é Quem tem o dinheiro Para emprestar Quando você deixa O seu dinheiro lá Quando você deixa o dinheiro O banco te remunera Muito menos Por esse dinheiro Que você deixa lá O que ele cobra de juros Não é o que ele paga Exatamente Agora O que ele cobra de juros Quando você vai tomar Um dinheiro emprestado É outra história É muito maior E de verdade Nós brasileiros Ainda estamos Nos acostumando Um pouco Com essa questão Dos juros baixos Do juros mais baixos Nós não temos Muita experiência Com essa realidade Ainda não viveu O retorno Desses juros baixos Exato Muito pelo contrário A gente ainda tem Uma memória Muito aí De inflações altas E etc Maquininhas nos corredores Remarcando os preços Exato Isso ainda fica Na memória da gente Mas hoje A gente vive Uma realidade De queda De juros Agora Eu Acho que a gente Vai empatar Aqui num negócio Às vezes Fico pensando assim Tá bom Concordo Que a gente tem Que ter muito cuidado Com a decisão Mas muitas vezes Esse dinheiro O que eu vou Que eu vou ter Que eu vou ter Que estar pagando Para alugar um imóvel Não era melhor Eu estar pagando Para uma prestação E depois No fim do tempo De um determinado tempo Eu realizar o meu sonho De ter esse imóvel Sim Vem analisando sempre Acho que eu vou Primeiro entrar Qualquer grande caminho Tem certezas que se apresentam Estou disposto a lidar com elas Quero comprar Quais são os cuidados Uma coisa Voltando à questão Do objetivo Você tem um objetivo Você vai se planejar Para atingir esse objetivo Existem alguns fatores Como o Eduardo colocou O problema da estabilidade do emprego São fatores que você não controla São fatores que estão no ambiente Não está da sua gestão Como também A elevação e baixa de taxa de juros Isso é uma questão de mercado Então São certos fatores Que você não controla Você tem que gerenciar Aquilo que você controla E ter disciplina para isso Então Quer dizer O teu modo de vida O teu perfil de consumo O teu gasto Como é que você organiza O teu orçamento Essas coisas você pode fazer Então É muito importante Que se você tem uma meta Tem um objetivo Eu quero adquirir um imóvel Ou eu quero Ter uma casa Você se planejar para isso Fazer um trabalho Quer dizer Como eu falei São decisões São escolhas Que vão se basear Em decisões suas Eu escolhi isso Então eu tenho que ter Decisões para chegar lá E essas decisões Tem que estar Embasadas em planejamento Então você tem que fazer Um bom plano de negócio Para chegar A esse teu objetivo Como se fosse uma empresa Como se fosse Você vai montar uma empresa Você vai montar um negócio Também Você vai ter essa empreitada Então você tem que ter Um planejamento E principalmente A disciplina Aquele dinheiro Que você destinou Para aquilo É para aquilo Ah não Agora esse mês Eu vou tirar um pouquinho Para fazer isso Porque eu preciso Comprar umas roupas Eu tenho que mudar o carro Então você já está Se desviando Do teu objetivo Então a primeira coisa Planejamento E disciplina Para cumprir Esse planejamento Acho que isso daí É fundamental Sérgio Acho que você está Colocando um negócio Bem legal Que é A decisão De comprar um imóvel Muitas vezes Ela não Essa decisão Ela não é isolada Você decide Comprar um imóvel Mas você tem que olhar Para a sua vida E para a sua família Para a sua família O que está acontecendo aqui Por quê? Porque essa decisão Ela vai impactar Numa série De outras questões Numa disciplina De vida E você Até nessa história De você É bacana A gente poder Trabalhar E manter em mente Essa ideia De que enquanto Eu não terminar De pagar Ela não é sua Ele ainda não é meu Ele só é meu Quando eu terminar De pagar E todo mundo da família Tem que entender isso E tem que contribuir Para isso E trabalhar Tem que ter essa disciplina Para contribuir para isso Durante esse período Obdicar de algumas coisas Olha aquela viagem Que eu já pensava em fazer Eu já vou guardar Esse dinheiro Para poder aqui Amortizar O meu saldo devedor Alguma coisa desse tipo Se tem uma folguinha Pega essa folguinha De grana E em vez de dizer Ah não Mas olha Tem uma folguinha Vamos aproveitar E fazer isso Aquilo Não sei o que Não Guarda Porque vai te dar Amortiza Amortiza dívidas Amortizando o devedor Amortizando você Amortizando você Reduz o teu prazo De pagamento Eu acho que Muito importante A gente fala Para os nossos clientes Qual o percentual De renda Que você pode Disponibilizar Para esse objetivo Quanto que você Poderia abrir mão Da sua vida Em termos de percentuais Para você falar Não Esse valor aqui É a minha moradia Não importa se eu vou levar 30, 40, 50 anos Mas se a pessoa Quer segurança Eu acho que ela Pode entrar no financiamento Ela só precisa saber Fazer uma conta Que não pode não ser Tão simples Né Sérgio Mas hoje em dia Você tem Mecanismos simples Mas o percentual Ah eu vou Destinar 30% Da minha renda familiar Para a minha moradia E aí a partir Desse percentual O consumidor Se dirige Às corretoras E depois Ao agente financeiro E olha Eu posso comprar Um imóvel Eu acho que muitas vezes A melhor preparação É essa Eu posso pagar Tantos reais Por mês De prestação O que que eu posso Comprar Com esse valor Em vez dele olhar O imóvel Só E falar Ah eu quero morar Naquele bairro Mas será que Aquele bairro Durante 30 anos Você vai conseguir Segurar Morar naquele bairro Será que A estrutura de vida Daquele bairro Você vai conseguir Se manter Então eu acho Que são cuidados Que o consumidor Tem que ter Para poder Entrar num Comprometimento Tão longo Essa é uma dica Que eu sempre dou Em relação a Quem vai financiar O imóvel Muitas das vezes Eu me deparo Olha eu quero Comprar um imóvel E a primeira pergunta Que eu faço Mas você já tem O seu crédito aprovado Não Mas eu já fiz Uma simulação Algo parecido Olha Vamos com calma Vamos primeiro Transformar você Em potencial Comprador Para depois A gente ir ao mercado Buscar um imóvel Que possa Corresponder Ao percentual Que você Dispõe Para a compra Em condição De garantir Muitas das vezes Eu me deparo Com pessoas Eu queria aquele imóvel Mas e a sua condição É financiado Sim Então vamos lá Vamos ver se a sua renda Comporta esse financiamento Se isso aqui vai comprometer Mais do que O que pode ser comprometido Da sua renda Para que depois Não aconteça Essas questões Como a doutora Priscila citou Você acha que está Realizando o sonho Da casa própria E durante um período Ok Mas daqui a um tempo Olha não Estou mais conseguindo Pagar essa prestação Eu acho que eu dei um passo Maior do que a perna E agora está vindo o banco Aqui tomar o meu imóvel Esse sonho vira um pesadelo Exatamente Você ter aquele monstro Ali todo dia No seu ouvido E isso sim É um pesadelo É verdade E aí a gente ainda tem Que lidar com essa questão Da frustração Desse pesadelo Da perda De perder Isso é uma coisa Que também eu acho Que tem que estar Dentro do contexto Familiar As pessoas da família Elas têm que estar Com esse mesmo objetivo Não é o objetivo De uma pessoa É o objetivo Daquele conjunto Daquela família E toda família Tem que estar Contribuindo para isso E essas questões De Ah mas eu preciso Guardar esse dinheiro Eu tenho que abrir mão Daquilo Eu tenho que me privar Daquilo São as prioridades Que você estabelece Para atingir aquele objetivo Jogo da vida Então aquilo não era O seu objetivo Está certo Agora uma outra coisa Que eu também acho Que seria uma provocação Colocar aqui É o seguinte Nós estamos falando De comprar um imóvel Um imóvel Que eu estou imaginando Um imóvel pronto E quando você compra Esse imóvel na planta Que você tem que estar Pagando um aluguel E ainda está pagando Uma prestação E você está comprando Esse teu sonho É um sonho virtual Porque ele ainda não existe Nem de fato Você comprou a grama Você comprou Você comprou um espaço Um pedaço no espaço A fração ideal do espaço É um sonho Que você estava vendo Mas sonho literalmente Porque ele ainda não existe É uma forma de comprar Exatamente E aí complica muito mais Porque além de você Ter que estar fazendo Toda essa engenharia econômica Para poder comprar aquele imóvel Você ainda tem que estar Pagando alguma coisa Naquilo que você está morando Verdade Verdade Aí você está lidando Com a realidade Com o presente e com o futuro Exatamente Com o presente e com o futuro E nesses casos Desse tipo de realidade É onde mais se precisa Da Priscila É onde mais se precisa Dos advogados Precisa dele também Porque ele vai orientar A forma de você Ela vai orientar O seu aspecto legal Mas ele O seu aspecto do negócio Talvez se você tem um dinheiro Para comprar um apartamento Na planta Talvez você pudesse Comprar esse apartamento pronto Porque você sairia do aluguel Etapas, né? Você pode ter um tipo De planejamento Onde você diz Eu começo por aqui Eu quero chegar lá O meu objetivo é chegar lá É ter um apartamento Na orla da praia Mas lá Ainda não dá Então eu começo Por aqui Eu compro uma coisa menor E depois eu chego lá Também é uma forma Da gente planejar Eu preciso ir para o intervalo Gente, estourei meu tempo Eu preciso ir para o intervalo E a gente volta já já Vamos falar Sobre essa questão De Desse momento da decisão Dessa opção E eu quero falar também Sobre aluguel Como é que a gente vai ponderar Como é que está funcionando Aluguel no mercado hoje Como é que a gente pode avaliar Aluguel está caindo Agora E aí é mais um bom motivo Para a gente poder pensar em aluguel E ficar se preparando ali Pensando naquelas plantas Naquela grama Naquela grama verde do vizinho Vamos para o intervalo Isso aí Já começou a formar a sua opinião Já está aí no caminho De fechar a sua decisão Se você vai comprar o seu imóvel agora Ou se você vai construir uma estratégia Para quem está aí Com essa dúvida toda Querendo tomar a decisão Quem ela deve procurar Para ajudar na tomada de decisão Deve procurar o corretor Deve procurar uma imobiliária Qual deve ser o primeiro passo Dessa pessoa Para fechar essa decisão Eu acho que o primeiro passo É dentro da família Certo É primeiro Ter um consenso na família Do que se quer Qual é o objetivo Qual é a prioridade A partir daí Buscar os profissionais Tanto na área jurídica Quanto na área comercial Que é a parte imobiliária Mas acho que o primeiro detalhe A primeira decisão Seria dentro da família Porque tem que haver Um compromisso da família Para isso O objetivo tem que ser comum De todo mundo Porque o sacrifício Vai ser comum Mas aí a família Está nesse ponto Olha, bom Nós temos que tomar Uma decisão de vida Vamos comprar um imóvel Ou vamos continuar Com o aluguel Até que a gente Tenha mais condições Como olhar para esse mercado Onde buscar Essas informações Para voltar para a família E bater martelo Dizer não Nós vamos seguir Nessa linha Porque essa linha Nos garante Daqui a tantos anos A gente compra Eu acho que a primeira coisa É verificar a renda O que pode se dispor Da renda Para um aluguel E para uma casa própria Se a pessoa quer Muita segurança Eu acho que ela Disponibiliza a renda dela E paga ali As suas 360 Prestações mensais Agora Se é uma pessoa Que consegue ter Muita disciplina Eu acho que valeria a pena Ela Olhar para um aluguel Mais em conta Do que o valor De uma prestação Obviamente E ele guardar Essa diferença E nesse período Ele tenta fazer Uma conta ali De uma projeção Ao longo dos anos Para no final Ao invés dele levar 30 anos Comprando imóvel Ele leva 15 Agora Por que que a gente Aconselha as pessoas nisso? Porque o valor Que você paga De prestação Quando você paga Sua prestação No banco Você Vamos dizer Uma prestação Que custa Não sou economista Desculpa Sérgio Mas uma prestação Que custa Mil reais Dos mil reais Você vai pagar 300 do valor Da sua dívida Que você pegou Emprestado com o banco E 700 reais Você está pagando De juros Então o consumidor Precisa entender Como aquela prestação Está sendo montada E entregue Para ele pagar Então se ele está pagando 700 reais De juros Poxa Será que se eu não juntar Esses 700 reais Essa diferença Eu não consigo chegar Nesse objetivo Mais rápido Por que? Porque os juros Que você está pagando Para o banco É Ele vai ser Mais vantajoso Você juntar Esse dinheiro Você vai pagar A mesma coisa Vai colocar No investimento Os mesmos 3 e 7 10 Os 300 Do principal Mais os juros Ainda vai receber Um trocadinho Em cima disso E consegue formar A sua poupança Consegue formar A sua poupança Gente Eu queria falar Sobre a questão De aluguel Sobre locação Esse mercado De aluguel O aluguel Está caindo Função desse contexto De muitos imóveis Disponíveis Se as imobiliárias Estão dando vantagem Para comprar Aliás Existe taxa zero Para financiamento De imóvel Porque a gente compra Carro Existe taxa zero Para financiamento De imóvel Quem sabe Vamos lançar Almoço brato Não existe Em lugar nenhum Vamos lançar Ela está imutida Em alguma coisa Na planta Tem taxa zero Mas depois Aí muda Para o imóvel ser entregue A construtora Não pode cobrar juros Ela cobra apenas Uma correção Do índice Da construção civil Mas juros Então se existe Alguma taxa zero De juros É só para o imóvel Em construção Locação de imóvel Como é que está Esse negócio Quanto é Como é que a gente Pode avaliar Se o valor De um aluguel Ele está caro Ou está barato Existe um percentual Do valor do imóvel Que pode ser considerado Tem os indicadores Nós temos exatamente isso Como o Sérgio falou Os indicadores De valor de metro quadrado De determinada região Mas o mercado Para aluguel Está bom sim Está bom para quem aluga Exatamente Está bom para o locatário Está bem favorável Digamos assim Porque a gente teve aí Por exemplo O IGPM Teve uma Está fechando em negativo Está tendo deflação Em aluguel E isso Diante dessa quantidade De ofertas Que a gente tem Hoje O locatário Ele tem um poder De negociação maior Às vezes o locador Ele fala Olha eu vou sim Realmente baixar O meu preço Porque a despesa é cara Se você mora Num empreendimento Que tenha condomínio IPTU caro Enfim Todas essas taxas E o locador Ficar com o imóvel Fechado durante um Grande período Pagando isso Isso se torna um prejuízo Aquele imóvel Que era para ser Uma renda Para a minha família Está num determinado Momento começando A me dar prejuízo Por conta disso O que o locador Pensa? Olha eu tenho que Atrair locatários A oferta está gigantesca Então o que a gente Já tem visto no cenário Hoje? Locador pagando Muitas das vezes O seguro fiança Para o locatário Olha você não precisa Se preocupar com isso Você vai morar no imóvel E eu arco com o custo Do seu seguro fiança Isso é uma forma De atrair o locatário Mas em contrapartida Ele está saindo Dessa despesa mensal Que é IPTU Condomínio E mais a manutenção Do imóvel Enfim Isso está fazendo Com que o locatário Hoje consiga Um poder de barganha Maior realmente E está aquecendo O mercado de locações E isso aí Fica sendo também Uma dica Se você está Buscando alugar Um imóvel Dá uma olhada Nas vantagens Naquilo que você pode Negociar Com esse locador Sem dúvida Para ajudar Nessa história Hoje está muito fácil Para o locatário Negociar Porque existe Uma oferta Muito grande De imóveis Principalmente Imóveis comerciais Está acontecendo Muito isso E em certos casos Eu tenho reparado Que as taxas E o condomínio São maiores Do que o aluguel Está acontecendo isso Hoje em dia Você escolhe O apartamento Para alugar Não mais em função Não mais em função Do aluguel Mas em função Das taxas E do condomínio Porque tem certos lugares Que o condomínio É maior que o aluguel Então voltando A essa questão Da decisão É muito importante Esse momento Para quem está pensando Em adquirir imóvel Pensar que no momento O aluguel É favorável a ele Então ele pode Talvez até aumentar Aquele gap Que fica entre O que seria pago De uma prestação Do que o que ele está Pagando de aluguel Porque ele pode estar encolhendo Esse aluguel Está certo? Então é importante Esse momento Porque a gente está podendo Negociar Com os locadores Aluguéis mais baixos E como ele falou Os locadores Estão começando a inovar A oferecer alguma coisa Eu vou pagar Eu vou ter um atrativo Ele tem que ter um diferencial Senão ele fica com o imóvel Dele fechado Fechado E tendo que pagar Com certeza Com custos Com custos Em cima disso Quais são os cuidados Na hora de alugar? É importante Você verificar Se aquele imóvel Está em dia Com o condomínio Porque caso O locador Esteja em débito Condominial Você pode vir A sofrer Ter que sair Do imóvel Por imóvel Ter ido a leilão Então é importante Ver Essa questão Do condomínio Também do IPTU Mesmo cuidado E tomar A precaução De você verificar Se a pessoa Que está assinando O contrato Como locador Realmente É o proprietário Do imóvel O representante dele Ou o representante dele Com uma procuração Mas vir O documento Que a gente chama De ônus reais Que você pede Junto ao RGI Para que comprove A titularidade Daquele imóvel Que realmente Eu estou pagando Para quem é de direito Porque existe o ditado Mal pagador É verdade Paga duas vezes Você poderia exigir Você como locatário Poderia exigir Do locador Que ele me mostrasse A quitação Do condomínio Do condomínio Eu que vou pagar Mas ele que vai repassar Mas por exemplo Do IPTU Que vem embutido No aluguel IPTU Mas será que ele pagou Ou ele só recolheu Você com o número Da inscrição Do IPTU Você pode ver Você vai ao site Da prefeitura E faz uma consulta Então não precisa pedir A ele para comprovar Não O condomínio Você precisa ter o acesso A administração do condomínio Para solicitar Essa informação Saber se está quitado Porque você colocou o risco Eu quero saber Como é que eu me defendo É isso aí Verdade Verdade E é isso Eu acho que é pedir É se posicionar De uma forma clara Pedir E se o cara não quiser Você vai alugar Você pedir todas As comprovações De que está ok Se o outro não quiser Apresentar Começa a desconfiar Já começa a ligar Uma luz vermelha Porque pode ter problema Exatamente E é importante também Que existem Se existe uma imobiliária Atuando como intermediária Dessa relação Muitas vezes É a imobiliária Eduardo que assina O contrato Em nome do locador Sim Então Tanto a imobiliária Quanto o locatário Ele precisa ter Essa documentação clara Cadê a procuração Do locador Cadê o documento Que ele disse Que você pode alugar Em nome dele E se o valor Sendo repassado Diretamente para a imobiliária O inquilino Precisa De tempos em tempos Ir à administração Olha Eu estou pagando condomínio Está tudo quitado Está tudo correto E tomar esses cuidados Sempre É diário Cuidado é diário Eu já preciso ir Para o intervalo de novo Vou dar uma nova paradinha E a gente volta Para comentários finais Aqui Do nosso tema de hoje Está bom Vamos lá É isso aí Momento de crise A gente já aprendeu Que crise e oportunidade Eles andam assim Lado a lado Não é Sérgio? Lado a lado Então não tem jeito Parte para uma tomada De decisão E a gente tem que olhar Prós e contras E partir para aquilo Que nos dá mais segurança É as informações Que vocês estão trazendo hoje Para ajudar o nosso telespectador A decidir Se ele aluga Ou se ele compra Um imóvel E eu quero já agradecer A presença e participação De vocês Pelo papo aqui de hoje E a gente vai caminhar Para o nosso encerramento Com a mensagem final De vocês Para ajudar o nosso telespectador E depois ele vai mandar Dizer para a gente O que que resolveu Comprei Aluguei E foi bacana Ouvir aí a opinião Dos especialistas Quem quer começar? Primeiras damas Olha só É Então Eu acho que o consumidor Precisa Criar uma estratégia Está certo Para ele não dar um passo Maior do que a perna Saber quanto que ele pode Realmente comprometer Da renda dele Não se empolgar Com as ofertas Com os panfletos Com aqueles Desculpa Me fugiu a palavra Os folders Os folders Não É quando você compra Um imóvel na planta Que você vai no estande A maquete Que está lá Linda Maravilhosa Aquele apartamento De decorado Tudo se envolve E ter a cabeça no chão Que se for entrar No financiamento imobiliário A sua casa Só será sua Daqui a 30 anos Nunca mais Vou esquecer disso Nunca mais vou esquecer disso E considerar que o aluguel Hoje Ele está Caindo Então Para quem tem disciplina Talvez vá morar Num aluguel Mais em conta Negocie com o seu proprietário Quem mora de aluguel Bacana E tenta compor essa renda Para chegar no sonho Da casa própria Põe mulher Para falar Primeiro Ela gasta o tempo todo Está vendo Gasta o tempo todo Brincando com você Sérgio Como eu falei no início Isso é uma decisão Essencial Na vida É uma decisão Que vai importar Implicar Em coisas de longo prazo Então é uma decisão Que você tem que tomar Ajuda com a sua família E tem que ser uma decisão Seguida de um planejamento Esse planejamento Envolve tudo isso Que a Priscila falou Você pensar Em termos de Ter um aluguel Mais barato Poupar Comprar esse imóvel De uma outra forma Não se endividar Não ter uma prestação maior Que a sua capacidade de pagar Então é muito importante Essa decisão Ser bem basada Ser planejada Ser consensada No meio da família E seguida Com disciplina Disciplina é muito importante Aquele dinheiro Que você reservou Para pagar aquilo É para aquilo Exatamente Isso é fundamental Disciplina Foco Foco E atitude É Eu concordo Com o que os colegas Disseram aqui Realmente Eu acho que essa disciplina É importantíssima Principalmente Para quem vai se comprometer Nessa questão de financiamento Para quem compra a vista O mercado está até Muito atrativo As construtoras aí Têm dado descontos Muito bons Têm vendidos Têm vendidos imóveis Inclusive com Praticamente imobiliado Com linha branca E pagam imposto Para quem está adquirindo Para a pessoa Que está comprando a vista Ok Está num momento Muito bom Para quem vai realmente Entrar no financiamento bancário Tem que fazer toda essa análise O que é que comporta hoje No meu bolso Pagar o aluguel E juntar Como o Sérgio e a Priscila falaram Para daqui a um tempo Comprar esse imóvel à vista Ou se eu estou confortável Se a minha família Realmente Nós vamos abdicar De outros sonhos aqui Uma viagem Alguma coisa Para poder ter essa disciplina De guardar esse dinheiro E todo mês Pagar aquela prestação E aí sim Poder ao final dos 20 30 anos Consolidar aí O sonho da casa própria Bacana Então quem tem dinheiro O mercado está ótimo A decisão de compra É perfeita Quem está com caixa Como o Sérgio disse anteriormente A crise Desperta algumas oportunidades É isso E quem está com caixa A hora é essa Mas se você não está com caixa E tem que se comprometer Todas as dicas Já foram dadas De maneira muito bacana Obrigadíssima Obrigadíssima E pela boa conversa Com cada um de vocês Foi um prazer Obrigada a você também Que participou conosco E a gente termina o programa Ainda com um pouquinho De boa música E a gente termina o programa É o que eu preciso ver Eu vejo a dor Com vida em minha fé Sonhar irei Receber perdão E serei reconcilhado Nada mais Pode libertar Pois não peço a mim Tenho então Como estou E a graça me alcançará Eu vejo a cruz Mude, tente mudar Cabeça pra cima Mude, tente mudar Mude, tente mudar